Bem-vindo ao canal Marcelino Peregrino! Hoje vou mostrar a vocês a Basílica de Santo de São Francisco das Chagas, aqui em Canidé, Xerá. Acompanhe o nosso canal. Aqui à frente temos uma placa falando um pouco da história do santuário e também de Canidé. Aqui, missionários franciscanos difundiram a devoção a São Francisco das Chagas. Esses religiosos conhecidos como ex-mulere franciscanos, munidos do privilégio de usar altar portátil, onde não houvesse capela nem igreja vizinha, como era o caso em toda a região de Canidé, celebravam a Santa Missa nas próprias casas de vivendas, como aconteceu em 1759. Outros religiosos dão conta da presença franciscana nas desobrigas e santas missões, como em 1799, com o Frei Vital da Penha, ordem dos menores de Capuchinhos, que levantou o primeiro cruzeiro em frente à Basílica de São Francisco e Frei Cassiano de Conáctio, em 1888. Vamos conhecer agora o cruzeiro erguido pelos frados Capuchinhos, Frei Vital da Penha e Frei Cassiano de Comáctio, Capuchinho. Este santo cruzeiro foi erguido pelos frados Capuchinhos, nesta terra, nesta cidade de Canidé, que na época era uma fazenda. Cruzeiro belíssimo, com algumas representações da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora conhecer a Basílica de São Francisco das Chagas, aqui em Canidé, Ceará, lugar de Romaria, de peregrinos, devotos e devotas de São Francisco, que vêm aqui rezar, pedir forças a Deus para caminhar firme na esperança e na fé. Então, vamos agora entrar na Igreja Basílica, e em silêncio, tem muitos romeiros rezando nesta Igreja Basílica de São Francisco das Chagas. Temos aqui a placa que data a bula que o Santo Padre Pio XI elevou este santuário à Basílica Mais Menor. Irei mostrar a vocês agora a Capela das Relíquias que se encontram neste santuário. Capela das Relíquias e a imagem de São Francisco das Chagas, ao centro. e nas laterais temos estas relíquias, nestes Relicários de Prata, ali, a primeira da direita para a esquerda, a primeira de São Francisco, de Assis ou das Chagas, a segunda relíquia de Santa Luzia, Virgem Marte, a terceira relíquia de São Pedro, e a quarta relíquia de São Paulo. Aqui é a imagem do Cristo. A imagem do Senhor morto, que os rumeiros vêm aqui rezar, também chorar, as suas angústias e dores e sofrimentos diante desta imagem do Senhor morto. Temos aqui esta foto, este busto, do arquiteto da Basílica, o Senhor Antônio Mazzini, o arquiteto desta magnífica Basílica de São Francisco das Chagas. Este medalhão representa a figura, a foto do arquiteto. Que esta imagem, de nossa cera da Conceição, sendo erguida pelos frados franciscanos. que é a Capela do Santíssimo Sacramento. Bonito. E aí Amém. Aqui à frente estamos vendo o altar do Sagrado Coração de Maria. Aqui estamos diante do altar principal de São Francisco das Chagas, generado pelos Romeiros e Romeiras que aqui vêm fazer suas santas romarias. O Sacrário São Francisco das Chagas no Céu, rogue por nós. É bom lembrar que São Francisco das Chagas é o mesmo São Francisco de Assis. Temos aqui, na frente, nas laterais do altar principal, a imagem de Santa Isabel de Portugal, de São Pedro de Alcântara, Santo Tony de Pádua e Santa Clara de Assis. Altamor da Basílica de São Francisco das Chagas, Canindé, Ceará. A Cúpula da Basílica. Em Altamor temos a pintura do Cristo, Rei Glorioso, de braços estendidos, acolhendo os Romeiros que aqui vêm rezar e se alegrar com o Senhor. Tchau. Tchau.